Se o tubarão fosse da terra Seria um leão perfeitinho Por que será que não é ele que se chama Leão Marinho? Se o tubarão fosse da terra Seria um leão perfeitinho Por que será que não é ele que se chama Leão Marinho? O grande tubarão branco nada pelo fundo do mar Sua fome é imensa, sua fúria é mortal Nenhum peixinho, nem tartaruga ou foca Ninguém está salvo deste poderoso animal De repente, a cauda se agita E como um foguete, o tubarão dispara O pânico é total O medo se espalha na água e na areia Mas para quê? Que bobagem! Ele só quer um autógrafo da pequena sereia Mão de fome ir